Senhor, amém? Quem já sentiu Deus nessa tarde, diga agora aí Olha pra seu irmão, diga pra ele assim Em meio às lutas Não deixe a sua harpa Diga pro teu irmão, adore a Deus Em qualquer situação na tua vida E você vai ver o que ele vai fazer Solta o premeque aí Que diz, adora a Deus Coloca a palavra no teu coração Que você está Vai adorando Deus está presente nessa tarde Aqui nesse lugar E você não vai voltar pra casa De mãos vazias nesse lugar Deus tem uma vitória pra você Que é relevante ou não? Leva o amor a Deus Aleluia Mesmo se tantas vezes Tentaram nos parar Não deixe de cantar Porque Deus Porque Deus Se alegra quando serve o seu Agora em meio à provação Não deixe de cantar A beira de rio A beira de rio Nunca te veio Chorando sem parar Não deixe de cantar Não deixe de cantar Não deixe de cantar E o milagre E o milagre chegar E a beira de rio Não deixe de cantar E se os inimigos Se perdirem Com autoridade Veio O milagre É milagre Espeça-os, salveiro, ganhava e moleste a morar O Deus vai te agradar, o teu louvor e o meu vai liberar A vitória vai chegar, se enganar Meu Deus fez minha glória, glória da luta, glória do momento A glória da situação difícil, levanta-me agora Ele chegava, se enganarmos agora A luta de chuia, a luta da cega, vai adorando E está fazendo uma violenta da vida E mesmo se tantas vezes Tentarão te parar, não deixe de cantar Porque Deus se alegra quando o céu do céu Agora em meio à provação, salmos 117 E esse amor, a meia de um rio continueu no Cátio Peiru Chorando sem parar, não deixe a par Ele mora a Deus, um belo hino de louvor Ele mora a Deus, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor E o seu medo de louvor E se essa luz, alguém não quer me arpa E comece a tocar E Deus vai se agravar o teu louvor E o milagre terá Levanta as suas mãos aí A glória da luta, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor A glória da luta, um belo hino de louvor A glória vai chegar E dança Se você ver, fica de perto Amor glória a Deus